E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Naoan e a gente vai estar continuando na nossa série de God of War Ragnarok. Então a gente parou aqui em Vanaheim. A gente chegou aqui mais ou menos agora. Tem essa árvore aqui que a gente pode arrancar. Eu tava tentando enfrentar o bicho que tava aqui, né? Só que ele é muito level alto pra mim. Ele tava level 4, se não me engano. Vou deixar pra ir depois, talvez. Quando eu tiver... Quando eu tiver nível suficiente. Que um dia eu vou lembrar de vir aqui. Mas se vocês estiverem gostando do vídeo. Compartilha com alguém que possa gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando. Pra não perder os próximos episódios da série. Que tá muito massa esse jogo aqui. Vamos lá. Vamos ver se tinha mais alguma coisinha opcional por aqui. Eu vou nesse rapelzão já. Tem ruínas. Tá. Nova área revelada. Eu tentando na água. Esses carinha aqui eles copiaram do primeiro, né? Se não me engano eu tinha igualzinho, né? Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Eu esqueci que eu tinha isso, cara. Aqui é a volta, mas vamos ver se tem algum coisinho que eu deixei pra trás, vai. Não dá pra quebrar essa casa inteira? Nem era a volta, né? Não, não vou aqui, não. É onde a gente tinha ido, né? Vamos embora daqui, vamos embora. Olha, ele já tem coisa pra gente ver. Opa, não, 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 não. Vamos pra cá, então, né? Ah, não é aqui. Parecia muito o caminho principal aqui, cara. Só um baú. Onde é que ela tá? Ah, nossa. Dessa vez, o caminho principal não parecia o principal. Pode deixar. Olha o cara lá. Pressione R2 e R1 no final de movimento com lâmina pra executar. É isso, né? Que louco que eu quis dizer. Olha a musiquinha. Gostei. Nossa, pedrada monstra. Bem, eu pensei que eu ia me ferrar ainda. Sempre me ferro quando eu faço esse golpe demorado. Nesse jogo. Eles sempre me acertam primeiro. Opa, levou, hein? Não dá pra pedir pra Freya dar uma bicada nos caras. Meu Deus. Sai. Que isso? Ih, apareceu do nada, cara. Meu Deus do céu. Pegou o golpe nerfado. Nossa, foi de propósito aqui mesmo. Meu Deus, tá caótica essa luta. Tem gente de cima. Tem cara com escudo. Sai, cara. Hã? Eu peguei a vida, mas não peguei. Jogou a vaca e eu comigo, eu vi, cara. Tem gente aqui? Ah, peraí. Vou pegar minhas coisas aqui. Meus pertences. Nossa, o cara parece o cara do Skarmyn. Armadura. Meu Deus do céu. Não, não, não. Que isso? Tá, né? Esse combate tá sinistro, eu tenho que precisar mais atenção. Vamos lá. Ah, vai desde aqui, cara. Vamos fazer de lixo. Ah, já sei, já sei, Freya. Já sei, pode... Aham, entendi. Vem, pode vir, você. Precisa bastante atenção agora. Não, deixa... Não, deixa a desmercê-la, nada. Nada. Vamos embarassar de fuga de arme. Guarda, guarda, por isso. Não vai pegar, né? Tô procurando... Os caras tão meio dispersados. Oh, pegou ainda. Nossa, o que eu fiz? Isso estiver no ar. O jogo tá me falando a mesma coisa de novo, é porque aqui tem muita gente embaixo, eu acho. Ah, sai, cara. Fiz cagado. Meu Deus. Não posso usar golpe muito lento. Tem que prestar mais atenção. Nossa, tá sinistro o combate aqui em Vanahe. Ah, não tô deitado. Tô deitado o tempo com esse cara aqui. É mulher. Minha vida tá cheia, pelo menos, por incrível que pareça. Nem sei como que tá cheia. Oh, meu Deus, não pego ainda. Parece que o cara me ferrou ainda Tô falando do cara, mas é um monte de mulher isso aqui, né Não todos, sei lá Cadê essa gente, cara? Sinistro, cara, tá sinistro Corre, corre, corre Corre Olha isso, pessoas são rápidas aqui Vou trocar para as Blades um pouco Cara, eu odeio o King Esse jogo, olha isso, morri, quase Sai, Kratos, não Tô com raiva, tô com raiva Esse combate tá estranho, hein Tá estranho, cara Era o caminho principal da história e do nada ficou bem mais difícil que os outros Vamos lá Tô com raiva Tô com raiva Ah, eu sei, tô ouvindo eles Esse aqui mais me irrita, cara Coisa repetida depois de a gente passar no checkpoint E até assim que é o jogo que resolve isso Não sei se era melhor eu estar com esses caras com as Blades, cara Deve ser isso Alguma coisa tá fazendo errado Será que eu tô com um level muito baixo? Os caras são level 2, ó Não era pra ser isso O que eu tava falando me dá raiva Aí quando a gente ataca Nesse jogo, o jogo não perdoa quando Tu tá atacando um cara e ele te ataca Geralmente quando acontecia isso Ah não, olha isso aqui, ó Quando você tá atacando geralmente os jogos perdoam, né? O ataque, ele cancela o ataque que tu tá sendo atacado Não sei se deu pra entender Que é meio estranho de falar isso Mas vamos lá Vou tentar apelar o máximo possível Porque os caras também estavam apelando Apelei mesmo Não tem vergonha, não Não, eu não vou mais jogar normal agora Agora é jogo sujo Cara, isso aqui que eu não tenho que ver esse escudo aqui, cara Sai com esse escudo Aqui Sai da minha casa Ele deu um socão, hein Acho que eu não tinha feito isso até agora Aí, eito, você ficou stunado com a minha vida, é? Tá, ele não se estuna direito aqui, não Sai, 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 sai Tá zoado isso aqui O Dub não tá deixando eu embora Ah, meu Deus Nossa, esse combate aqui os caras não testaram direitinho. Não testaram, cara. Brutamontes. Ela caiu no fogo. Esse combate foi ruim. Espera aí. Mas estou num bom momento para conversar. À noite, nós fizemos nosso caminho para casa. Solamente. Ou fomos comida para wolves. Isso é como os Spartans são feitos. Está bom, Frito. Pior que eu estou com dor de cabeça. Tem esse combate aqui. Essa porta é rápida. Essa porta é lenta assim. O jogo está fazendo um loading. O jogo está fazendo um loading. Está fazendo um loading que eu sei. Será que é um loading? Siempre é fácil. Balbuseiras. O reino que eu menos gostei até agora Foi... Nossa, essa galinha Tá, ficou vivo que ficou O reino que eu menos gostei até agora Foi o de Aufrein Por mais que ele teve umas mecânicas novas lá Não gostei muito de Aufrein Esse aqui tá legal até agora Aqui era só esse tipo algo mesmo Não parece que ia ter um corpo de Odin por aqui Parece, né Ah, isso aqui tinha Tem um negócio pra botar ali, né, aqui É parecido, mas não é igual mesmo As cores são diferentes, né Quer dizer, é igual, né Combina... Combinei-mos Combinarei-vos Tá, ó É isso Tô vendo essa planta aqui Essas vão se acordar, né Vamos, tem que ser... Oh Ela vai até reagir Todo mundo tá falando tanto pro Atreus quanto pro Kratos, né Que não dá pra desafiar as profecias E os dois querem porque querem Óbvio, né Todo mundo Faria isso, eu acho Eu tô vendo esses negócio voando aqui Em cima da folha Uma folha em cima da folha Uma folha em cima da folha Baú ali, né Que baú easy, cara De pegar Um escudo Escudo Nossa, cara Manter móvel E sempre preencher a carga Ali um, duas vezes Pra dar soco com o escudo E afastar os inimigos Gostei, hein Esse daqui só tem defesa de 10, ó Esse daqui tem defesa de 55 E rúnico de 11 Esse escudo parece bom, cara Esse eu nunca tinha visto Gasta alguma coisa isso aqui? Cara, que escudo massa Eu só tinha visto aqueles dois Que a gente tinha visto aqui Nos trailers Aquele que eu tava usando E o outro grandão Retangular Esse daqui é mais quadrado, né Quero testar Cadê ela? Eu quero ver o caminho Hã? Aqui é a volta Não, né Aqui é a volta Espera aí Caralho Caralho Parabéns Parabéns Estou tentando provar que ele é seu campeão Fábado Defendido em Ragnarok O que? Eu conheço todas as propriedades de Ragnarok Não há campeão dos gigantes É só um grande É só que ele é seu campeão Por causa desse campeão Os realms são salvados em Ragnarok Só tem guarda E Odin com ele Essa corda aí Quando a gente deixou ela Reta pra fazer o rapé Ela fez uma animação de 20 fps Eu vi ali Eu vi essa animação 20 fps Em vez de ser 60 Ou o framerate que esteja ativado no momento Atreus não vai ser um campeão de propriedade Você ainda está contra a fé Mesmo com a vitória Eu não vou marchar meu filho para a guerra Ele não é um Spartan Mas eu vou manter isso assim Você vai me ajudar a proteger a criança? É a tragédia minha não suficiente De uma leção? A luta contra a fé é um descoberto O tempo que a gente dá para gastar com eles Eu vi que ela está brava Tem mais nada aqui não? Tem não Aparentemente Vou voltar no caminho de novo Será? Não né O objetivo está por aqui Encontro a maneira de atravessar a ponte quebrada Eu já vi o C ali N Dá para Não Não é muito longe Aqui não dá O jogo quase mentiu para mim O que é isso? Ah Dá para ir ali Isso aqui não é para nada O que é isso? Você pode usar essas islindas para ter um melhor ângulo na torta Não Não Falma Atona Ainda agora ficou longe demais né E ela vai falar também Óbvio que ela vai falar Meu Deus É horrível isso aqui O que é que eu estou fazendo? Ah tá É fácil Vamos cruzar a ponte agora Não 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 vamos cruzar a ponte agora O R tá ali Ah mas aí Como é que faz ali Ah tá É por aqui Ela não queria fazer as coisas opcionais Cara Como assim? Lá é a pé eu acho Aquele lá de longe né E esse aqui? Por onde que fazemos? Céu né Eu acho Que a gente tem que Voltar para cá Ir naquela ilha Vamos Daí mexe para uns lados aqui Vamos ver se dá Do lado Ó Agora o outro Acho que não dá para fazer por aqui Dá para vir aqui Não Meu Deus É ali que a gente vai deixar para atravessar a ponte Vamos Vamos Olha a gente fazer o puzzle Agora que já deu a solução Não Ela não deu a solução Ela explicou como fazia Duas e três Tô até lembrando Calma Calma Muito impaciente Esses companheiros do Clayton Né Não querem saber de missão secundária Os caras Onde é que se viu Onde é que se viu Vejamos Tudo bem Aí eu vou fazer Pegar os baús Fazer as coisas secundárias Tá bom Aqui não tem mais nada Aqui não tem mais nada Não tem mais nada Daqui não Eu acho Vamos Ih o cara me esperando Nossa Esse cara eu lembro também Esse é um dos capitãs Odin Estou prontado A foice dele é enorme Pisque O dobro dele é pisque Meu Deus do céu Tá eu vou morrer Estou derrubando as coisas Que eu podia ter jogado nele Ah Peraí que foi A música tá massa Isso aqui tá muito Dark Souls Eu vou ter que matar Eu vou ter que matar ele Desse jeito chato Eu acho Porque Qualquer outra forma É sinistro Eu vou tentar jogar isso aqui nele Não dá É só pra ele quebrar Meu Deus Meu Deus Estou com muito medo Já considerei a derrota Pra não me decepcionar A derrota já foi considerada Esses escudos eles deram pra gente brigar com ele Ah ele foi sumado Pelo menos ele foi sumado Meu Deus Quero trocar pras blades Tá difícil cara Trocar pras blades Eu puxei ele Ficou assim Não Kratos Cuidado Câmera horrível É não puxa né Parece que é puxar Cara gigante Quero o meu machado Meu Deus Cara Que apelão Que tá esse jogo Nesse reino Eu vou apelar pro escudo Eu acho que é isso que o jogo quer que a gente faça Essa animação foi massa Foi recompensador Não achei divertida a luta contra ele Não sei se eu podia ter tentado fazer ela de um jeito mais legal Arremesse um chacrã da Vaifrost Que vai em direção aos inimigos Será? Acho que não vou botar não O sinistro aqui Mas eu acho que o mais difícil era aquele outro Trabalhar o que você tinha perdido Mais do que me matar Eu estou atingindo o meu limite Para a gratidão de você Você pode, por favor, desculpar e matar as coisas? Não gostei dessas piadinhas que ela fez Desnecessário O que é isso aqui? É opcional de certo, né? Tomara Se não fosse aquele escudo Talvez a gente não ganhava a luta Vamos Mas vamos Quando eu pegar as coisas Que eu quiser Calma Quando eu quebrar a casa das pessoas Tudo Tá, vamos curar, né? Essa parte aqui Não tá tão legal também Tá meio apelativo, eu achei Depois vou até ver os upgrades Se eu tô muito Num level baixo Mas eu acho que não Acho que o jogo ficou um pouco desbalanceado mesmo Realmente Nem sei o que Rock Silver Tá bom É muito estranho saber o que dá para quebrar Que não Coisas são muito parecidas Não tem uma distinção E mexeu ainda Não mexeu Tem um negócio para quebrar, né? Ok, vamos Um baú lá Pra cá, né? Dá para descer Eu vi Eu vi a tempo Na verdade Eu ouvi a tempo Esse aqui eu vi Antes de eu ouvir Metal polido A gente tem quebrar essas coisas aqui, será? Pra usar um negócio ali Pra usar o guin daste Deve ser dar um socão, né? Ah, assim Tá bom Tá bom Meio estranho, mas Tá bom Cada vez eles fazerem ela falar sendo um corvo Ali é a missão principal Dá para vir por aqui Não Não, né? Porque Dá para quebrar aquela ali também, né? Para a gente pegar o baú O negócio girou Meio estranho Paisagista Paisagista É chato que demora para sair o veneno, né? Tem que ficar esperando Ah, beleza Que fácil Go, go, go Imagina deixar esse baú para trás Que desperdício de vida Um raio igno de novo A câncer que causa a quantidade moderada De fogo Nossa, é isso aqui? O que é isso? É meio lixo, né? Trocar Troquei Ele é melhor, ó Demora menos para carregar E a touro doa É realmente melhor Objetivamente falando Talvez Habilidades Tem muita coisa para Melhorar Examinar Ah Isso aqui é o Miri R2 Para arremessar Será que eu boto proteção? Bom Vou botar A gente está meio Precisando de proteção Ultimamente Peraí Dá para trocar? Ah, trocamento? Não Dá para trocar para proteção Essa daqui também? Bem que é durante a habilidade Vou deixar assim Bora Por que o Clayton não pula aqui, cara? Tá bom Ó Bom que ele não pulou, né? É isso dali O que eu estou fazendo? Estou viajando, cara Como é que eu volto aqui? Ah, fiz certo até Mais que não precisava Fiz certo nada Tem medo de morrer ali, né? Muito respeito Leito não vai ser um monstro Não vai ser um monstro Ele está bravo Tem uma batalha Um local de combate ali, hein? Vai dar briga Óbvio, né? Nossa, fez um som Que parou no meio Vamos lá É apenas Escuta essas ruas Trata-se Ma rok É Um cogumelinho ali. Aqui eu sei que não dá, mas... Peraí. Olha esse bicho ali. Esse bicho engraçado, cara. Parecem bichos de jogo de Dark Souls também. O que é esse lugar? Minha casa. Que acaso, daí eu quebro tudo. Não vou quebrar mais não. Vai ter briga aqui, né? Lá vou eu. Peraí. Peraí. Alguém não está certo. Opinbera. Peraí. As ruas de árvore do mundo, encontradas em Knotes Odin. É assim que ele fez. Vem. Ainda não! Nidhogg! Nidhogg é o nome de um jogo. Não! Onde estão eles! O que foi que eles estavam? Como sempre, me machuquei a toa. Oh, droga. Parece um pouco a briga com o dragão, não é? Mas é tipo um lagarto pra trás dela. Calma. Calma. Pegue-o! Não deixe-o esconder no canto de relíquio! Oh! 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 Eu chamei esse bicho para brigar comigo. Não deu tempo. Não justなので. Oh que chata! Ele ainda está no caminho! Eu preciso chegar nessas ruas! Eu sei! Ele ainda está no caminho! Eu preciso chegar nessas ruas! Eu sei! Eu tenho uma de PMS? Divertido isso aqui! Acho que entendi o padrão desse bicho! Talvez! Não prometo nada! Óbvio que eu morri! Totalmente equilibrado no jogo! Parabéns! Pelos testes de combate! Não tem sentido! Não tem sentido! Não tem sentido! Não tem sentido! Eu preciso chegar nessas ruas! Eu sei! Não tem sentido! Não tem sentido! Não tem sentido! Eu sei! Não está! Não tem sentido! Meu deus do Céu. Difícil, cara, essa parte. Tá difícil o jogo. Cara, não tem sentido nenhum essa parte. Realmente foi muito mal testado. Tá, vamos lá. Isso é isso! Ele ainda está no caminho! Aham, legal, vai ficar falando isso várias vezes, né? Pior que essa porcaria aqui é um veneno ainda. Nossa, que chato essa parte, cara. Que ideia lixo. Esse chefão. Alguma coisa tinha que ser diferente nele, cara. Eu sei que tem vida pra gente pegar por aqui, mas meu deus. Nem pegou direito. Nossa, adiantou bastante. Bem... Eu tenho isso! Nesse caso... Fui! Finalmente! Finalmente! Você está livre! Em Vanahad, sim. Mas há mais voos. Ela vai guardá-los com sua luz. Tá, foi massa, hein? Só cresci e foi massa. Espero que tenha sido o checkpoint também. Tá massa, hein? Agora essa luta. Agora ficou massa. O que é isso, cara? Que massa, cara. Que massa, cara. É ataca através do herói. Eu vejo! Oh? Minha sigilo pode amplificar seu ataca! Huh? Para, meu. Vem! 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 Usa a sua blada! Vem! 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 Sim! Agora ficou normal a dificuldade de novo. Nada a ver, só aquela parte que foi meio zoada, sabe? Desse chefão, né? Porque esse reino tava com as partes desequilibradas antes desse chefão já. Não! Ficou muito normal essa parte. Nunca ouvi uma coisa tão normal na minha vida. Uma dificuldade tão normal. Não! Oh! Até testar o jogo! Nossa, cara! Eu não tiro a vida nenhuma! Legal! Seja bem! Seja bem! Vem lá! Espera aí, R1. Não funcionou? Funcionou? Acho que eu não joguei a tempo. Ah, foi! Divertido! E ainda tem um jeito de matar. Legal! Sim! Seja pronto por qualquer coisa! Agora pegou! Essa boss part está legal agora, hein? Depois daquela parte zoada no começo. Só fala. Não, tô brincando dentro. Tá normal. Vem, vem, vem! É o último segundo, eu acho. Vamos lá. Vem, vem aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vem. Ah, perdão. E aí Ah 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 Ah, não deu tempo! Eu peguei uma cícula em um estômago! Você sabe o que fazer! Isso é isso! Vamos, acabou! Não vamos, acabou! Vamos, acabou! Vamos, acabou! Vamos, acabou! Eu preciso descer o seu cão, e você está no caminho! Ainda não, acabou! Ainda não, acabou! Ainda não, acabou! Ainda não, acabou! Foi massa, hein? Continuaremos no próximo episódio! Adiós!